No vídeo de hoje eu tô aqui pra gente poder fazer uma outra gaveta de doces, gente. Fez muito sucesso, vocês gostaram muito. Vocês pediram pra eu fazer mais, então depois de três vídeos que eu já fiz, tô aqui pra fazer outro, tem vários aqui embaixo. E vou mostrar pra... Nossa, gente, peraí. Eu tinha esquecido... disso daqui. Isso aqui tá aqui desde o último vídeo do novo zap. Vocês lembram como que a gente terminou aquele vídeo? Foi muito estranho. Eu achei isso daqui, mas até hoje eu não descobri o porquê disso daqui, o que isso daqui significava. Peraí. Mãe! 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 Gente, eu não sei o que que tá acontecendo. Tô escutando uns barulhos, tipo, sei lá, estranhos aqui em casa. Parece que tem gente mexendo lá embaixo, mas não é nada aqui na porta, olha. Não tem nada, não tem ninguém. Vou descer lá, eu acho que minha mãe deve estar lá. Que ela não tá me respondendo, eu não sei onde é que ela tá. Mãe! Mãe! Oi! O que que é esse barulho? É esse barulho. É o maior barulho estranho lá em cima. Não, só o pessoal que tá arrumando aqui pra mim. Dá uma geral aqui, entendeu? Vai levar umas coisas pra doar. É bom mesmo, porque aqui tá muito bagunçado. Tá precisando bastante. Bom, eu tenho que fazer um negócio lá no computador. Deixa eu guardar aí, tá? Nossa, que cara estranha. Parece que ele não parou de olhar pra mim em nenhum segundo. Ah, gente, enfim. Vamos voltar aqui pra nossa gaveta, não é mesmo? De doces, porque achei um pouco estranho lá embaixo, aquele polvo lá. Mas, tipo, já que minha mãe conhecia eles, né? Ela que chamou eles lá pra arrumar, organizar um pouco a parte da garagem. Não tem muito por que ficar, né? Com essas paranoias aí de que tem alguma coisa estranha ou sei lá. Bom, eu vou... Antes da gente começar aqui a mudar realmente, Gente, eu quero perguntar pra vocês se vocês querem uma gaveta de doces de Natal. Com o tema Natal. Então, aqui, eles fazem, tipo, os doces mesmo com o tema de Natal. Então, ao invés de ser, por exemplo, cookie preto dentro, é alguns negocinhos vermelhos e verdes. Sim. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem ou não esse vídeo da gaveta de doces de Natal. Alguns momentos depois... Sofia! Sofia! Tô gravando! Você não tá vendo, não? Tem algo muito estranho acontecendo lá embaixo. Você tem que vir comigo. Vou colar um pouquinho mais aqui, então... Pera, Valentina, já já a gente vai. Já já não, você tem que vir agora. Tá, mas pelo menos me explica o que que tá acontecendo. Você tá gravando algum vídeo com o Puppet Gigante? Hum... Não, ele tá lá na garagem. Por quê? Vem comigo que tem algo muito estranho acontecendo. Me fala o que que é. Shhh, vem que você vai ver com seus próprios olhos. Eu não tô aqui, então eu não sei o que é assim. Shhh. Não, 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 não. Não, não, não. Ele vai destruir o nosso Puppet inteiro. Mas você tá doida? Você não pode ir lá, não. Não, 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 não. Meu Deus, não, eu não acredito que isso tá acontecendo. Eu acho melhor chamar mamãe e papá pra eles conseguirem ver isso. Mãe, eu também acho, vamos lá. Mãe! Pai! O que foi, gente? O que aconteceu? A gente tava lá embaixo. Não, eu tava no meu quarto fazendo um vídeo da gaveta de doces. Aí a Valentina veio correndo, me chamou lá, me atrapalhou pra eu poder ver o que que tava acontecendo lá embaixo. Porque, segundo ela, tinha alguma coisa acontecendo. A gente foi lá embaixo, tinha um... acho que acho que era... Ah, eu não sei. Identificar direito o que que era aquilo. Mas ele tava cortando o nosso pop-it gigante, o maior pop-it do mundo! Lembrava o novo zap. Mas eu acho que pode ser outro zap. Só lembrava, Sofia, porque você me contou que a roupa do novo zap é vermelha. E esse tava todo de preto. Mas que história é essa de novo zap, outro zap, roupa vermelha, roupa preta? O que que é isso? É, isso aí já deve ser coisa da imaginação delas, né? Assistem filmes de terror, suspense o dia inteiro, aí elas dão essas viajadas. Mãe, e aquele pessoal que tava arrumando lá embaixo? Cadê eles? Nossa, eles já foram embora há muito tempo. Então vamos lá, desce com a gente pra vocês verem o que que tá acontecendo. Ele tava destruindo o nosso pop-it. Tá bom, vamos, gente. Vamos lá. Ué, ele não tá mais lá. Tá vendo? Eu falei que era coisa da imaginação de vocês. Mãe, olha o que que ele fez. Olha isso. Ele destruiu todo o pop-it gigante. Todo? Quem foi que fez isso, gente? É isso que a gente tá tentando falar. Vocês que fizeram isso, não foi não? Não! Por que a gente faria isso? Então alguém entrou aqui. Mas é isso! Eu acho que foi o Zap... O outro Zap! A gente vai ter que descobrir. Música 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 A CIDADE NO BRASIL